Você já ouviu uma música tão bonita que acabou parando tudo que estava fazendo só para admirá-la, pois isso é o que acontece quando o Irapuru canta. Todas as criaturas da floresta ficam em silêncio para admirar o seu lindo canto. Hoje contaremos a lenda do Irapuru, espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural Muitos contam que quando o Irapuru canta, as outras aves da floresta ficam em silêncio só para admirar a sua linda melodia. A lenda do Irapuru é uma lenda de um pássaro muito especial, pois dizem que ele é mágico e quem o encontra poderá ter um desejo realizado. A lenda conta que um jovem guerreiro acabou se apaixonando pela esposa de um grande cacique. Como o jovem guerreiro não conseguia se aproximar de sua amada, ele pediu ajuda para o deus Tupan para que o transformasse em um pássaro. Tupan atendeu o desejo do jovem e o transformou em um pássaro e todas as noites ele cantava para sua amada. Porém, o cacique também escutou o belo canto e ficou tão fascinado que passou a perseguir o pássaro para aprisioná-lo e ter seu canto só para ele. O pássaro se escondeu na floresta e o cacique não conseguiu encontrá-lo, mas o Irapuru nunca desiste. Ele canta todas as noites para a esposa do cacique, na esperança de que um dia ela descubra os seus encantos através da sua linda melodia. Espero que tenham gostado de mais essa lenda no canal. Não deixe de se inscrever e receber nossos últimos vídeos. E se tem algum assunto que você gostaria de ver, é só deixar nos comentários. Um muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.